Samsung Chat 335. Escrever ficou tão fácil quanto falar. Com Wi-Fi, Bluetooth, teclado QWERTY confortável e mouse ótico. Ideal pra você que tem muito assunto pra contar. Ouça músicas em diversos formatos e divirta-se com os jogos e aplicativos. Capture e visualize fotos e vídeos. Com design sofisticado e elegante, combina com você. Samsung Chat 335.